Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Peço que verifique a sua inscrição e deixe o seu gostei. Dito isto, vamos aos nossos destaques de hoje aqui no canal. No Palácio do Planalto, segundo informações que circulam na mídia de cabresto, o suposto presidente teria mandado limitar a presença de jornalistas. Ele disse a interruptores que não quer a presença de elementos inoportunos circulando pelo espaço e perturbando com perguntas incômodas. O indivíduo petista quer governar sem questionamentos, sem transparência e sem limite de gastos. Ainda não se viu nenhuma palavra do patético apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, sobre o assunto. O que é estranho por demais. E de repente, não mais que de repente, acabaram os questionamentos da mídia brasileira. No governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro era questionado por tudo. De repente, o ministro Alexandre de Moraes dava dez dias para Bolsonaro explicar isso, explicar aquilo. Agora não se vê mais essa mesma disposição. Lula não tem que explicar nada. Por exemplo, por que estaria fechando as escolas cívico-militares? Por que restringiu a atuação dos CACs, que são os clubes de atiradores civis? Por que ele abre precedentes perigosos sobre a questão do aborto? Não é mesmo um caso para se pensar? Um outro comentário aqui no canal, que lamentava o silêncio de personalidades políticas brasileiras sobre os absurdos que estão sendo praticados contra manifestantes. Que se punam aqueles que depredaram o patrimônio público. Que se punam aqueles que verdadeiramente atacaram os prédios dos poderes. Mas daí, a inserir todos os que simplesmente se manifestaram na ocasião, é um absurdo sem precedentes. Onde estão as vozes, por exemplo, de Fernando Henrique Cardoso, de Michel Temer, de José Serra? Trata-se de um silêncio constrangedor. O ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, chamou aos berros o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Bêbado. O incidente constrangedor ocorreu durante uma festa de aniversário da senadora Cátia Abreu, algum tempo atrás. Segundo a coluna do jornalista Elimar Franco, do Globo, Gilmar disse que Lula teria chegado embriagado em São Paulo para prestar solidariedade às vítimas do acidente da TAM em Congonhas, ocorrido em 1996. A tragédia teve como saldo a morte de 99 pessoas. Além de Lula, Mendes também soltou a voz para criticar Antônio Carlos de Almeida Castro, o famoso Cacai, advogado do ex-ministro-chefe da Casa Civil, o criminoso José Dirceu. Livre, não é? Vocês se dizem de esquerda, mas são de direita, ricos e autoritários, disse o ministro. Cacai prontamente respondeu, arrancando risos da plateia, que considerava a afirmação um elogio. O fato se deu em 5 de fevereiro de 2016. Que opinião Gilmar Mendes teria atualmente sobre Lula e seus fanáticos seguidores? Gostou do vídeo? Deixe o seu gostei e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Obrigado e vamos adiante. Legenda Adriana Zanotto